Eu estou rindo para a câmera como se nada tivesse acontecido. Oi gente, tudo bom? E aí? Para quem não me conhece, meu nome é Edson Lima. E para quem me conhece, quarto episódio, gente. Vocês viram que no último episódio a gente não conseguiu fazer muita coisa, mas pelo menos a gente encontrou a cidade. Nesse episódio, eu e o senhor Neil... Cadê o Neil? Estou aqui. Oi Neil, de novo. Vamos se aventurar, hein? Não, hoje tem que ser bom o episódio agora. Hoje a gente vai entrar na cidade e não morrer. É, vamos tentar. Vamos tentar, né? Porque está difícil, mas a gente tenta. E pelo menos encontrar pedra, né? Porque pedra está complicado também. A nossa esperança é... Não, não está cadernado, né? Essas construções, será que estão todas de madeira? Vamos descobrir. Não, não é. Eu estou vendo. Eu estou vendo a silhueta de um prédio ali. Ah, então... É, também estou vendo aqui. Então vamos lá, a gente vai entrar nessa cidade para ver o que a gente encontra, além de zumbi, né? Então vamos aproveitar que está de dia, mas daqui a pouco vai ficar de noite. E vamos correr. É, os zumbis subiram. Eu acho que de dia não aparece mesmo. Mas tem um ali, ó. Mas vamos aproveitar e vamos correr. Vamos, Neil. Não, vamos para lá, vamos para lá. Para cá, né? Mas com certeza que se não tiver zumbi vai ter coisa pior. Olha que árvore linda. Então, aqui está normal, né? Parece até uma cidade, de verdade. Nossa, é o mesmo bloco. Eita, é. Olha. Nossa senhora, olha aqui. Tem muito zumbi ali. Tem um aqui agora. Vamos matar esse. Gente, uma coisa que a gente percebeu é que a gente ganha muito XP. Edson, tem um monte vindo aqui do lado, Edson. Estão vindo. Eita, 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 eita. Olha, eles param, eles param, Neil. Eles, eles dão uma... Olha, corre, 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 corre. Eles dão uma parada. Será que ele sobe escada? Eu acho que aquela escadinha de madeira lá não. Eu estava tentando enxergar. Tem um buraco aqui, Edson. Eu não duvido, eu não duvido. Eita. Tem um buraco aí, Edson. Ah, mas isso dá para... Neil, tem um palhaço, Neil. Neil, Neil, atrás de tu, Neil, vem para... Neil, eu acho que é o... É It, olha, ele tem balão. Agora que eu vi, eu não tinha achado. É It, a coisa... Cara, tem quatro... Olha... Meu Deus, eu estou perdido. Cada vez melhor. É, é. Neil, o zumbi ainda está atrás da gente. Vamos matar esse. Parou. Vamos por aqui, vamos por aqui. É, eu estou tentando dar a volta. Para o palhaço. Não sei o que é pior. Caraca, olha essa construção. E o cara enforcado ali. Que barulho é esse? Meu Deus, espero que a gente não seja um desses, Neil. Eu ouvi um barulho muito estranho, Edson. Olha aqui, zumbi, zumbi. Zumbi aqui. Neil, a gente não pode se transformar em um forcado. Edson, eu vou quebrar aqui e ver se é pedra. Quebra, espero que seja. Ah, meu Deus, é pedra. Neil, Neil, o palhaço está olhando para mim. Sai daqui. Ele não olhou mais não, ele não me viu. Sai, zumbi. Você quer a notícia triste? Não é pedra. Cara, como assim? Não tem pedra. Você vai morrer, né? Não, não vou não. Mas ele voou, ele voou de novo. Ele está indo para aí, Neil. Tem um zumbi vindo atrás de mim. É, ele vai subir. Ele não sobe, eu acho que é até aqui. Ele voa, Neil. Não duvido. Neil, o palhaço está indo para aí, Neil. Ah, eu estou vendo o palhaço. Eu estou vendo o palhaço aqui. Tem dois zumbis, três zumbis atrás, Neil. Tem três zumbis atrás. Eu vou subir naquela escada, vou ver se ele não sobe. Olha, eu acho que é porta de ferro. Edson, você não escutou o que eu estou ouvindo do palhaço. O que, o que? Subi, Neil. Não, que... Ele não sobe. Onde você está? Eu estou na escadinha, estou do seu lado. Olha eu aqui. Ah, estou vendo. Ele não sobe, vem para cá. Edson, tem alguém dando risada no meu ouvido, Edson. Eu estou ouvindo alguma coisa. Olha, tem coisa... Não, eu acho que é zumbi. Edson, eu quero sair daqui agora. Vem para cá. Corre, corre. Como que você subiu? Cuidado do buraco. A escada, a escada. Do outro lado. A escadinha de madeira? Isso, isso. Aí, boa. Ó, tem... Essa porta aqui, ela é de ferro. Será que eu consigo quebrar com a picaria de madeira? Dá sim, dá sim. Beleza, bora. Cuidado, que eu estou escutando... Agora eu não sei se é... Você não está escutando. Ai, meu Deus. Caraca, ele estava muito bem escondido. Meu Deus, eu vou morrer. Eu também vou morrer. Tem dois, tem dois. Mata. Tem três. Morri. Da onde eles surgiram? Cadê você? Ah, eu ia falar, apareceu. A coisa mais difícil. Edson, não tem pedra. Pois é. Mas que só usa a arma pra... Ó, tá de noite, vamos dormir, vamos dormir. Não, eu preciso fazer um monte de espada de madeira agora. E agora, o que a gente faz? A gente tem que pensar em algum plano rápido, útil, sem pedra. Não tem como. O que a gente vai fazer na cidade, se não tem pedra? Não, mas a gente não viu. A gente pode encontrar baú naqueles prédios que tenha... Ops. Alguma coisa. Entendeu? Além de que, pode ser que o palhaço drope alguma coisa boa também. É, pode ser. Que o pistoleiro também a gente não matou, né? Eu acho que o monstro matou ele. É, então, não droppou a arma. A arma ia ser bom, hein, de longe. Tudo bem que a gente ia dar aí junto pra caramba. Não, pelo menos uma coisa diferente de uma espada de madeira que não tira dano, né? Não, não tá fazendo... Ah, tem uma porta de ferro. Tem madeira? Você tá com madeira? Não, né? A madeira que tinha... Meu Deus, a gente tá parecendo, tipo, os noobs dos noobs dos noobs. Eu acho que foi a pior ideia que a gente teve de vir pro mapa de uma vez. Eu acho que era pra gente ter ficado um pouquinho lá, no mundo normal. Mesmo com os assassinos à solta, né? Porque tinha vários. Tem esse problema também, né? Que a gente soltou os outros bichos aí também. Aí agora a gente tem o dobro de bicho, né? Porque a gente gosta da emoção. Nem sei se eu peguei. Peguei madeira, beleza. Ah, eu tô pegando bastante também aqui, porque... É o único recurso que a gente tem agora. Nossa, eu nunca imaginei que a gente ia sofrer tanto só por causa de madeira. Que tristeza, Neil. Que decepção. Que vergonha pra gente. Eu pensei que a madeira que eu tinha pego nem era madeira. Aí eu ia ficar muito triste. A gente está numa situação de vergonha, Neil. Não tem nenhum crafting aqui que dá pra gente fazer alguma coisa boa, que dá porrada em alguém. É coisa... Nada. Nada. Simplesmente nada. Já imaginou se... Pra fazer... Eu vou até olhar agora. Aqui. As arminhas... As arminhas... Não. As arminhas dos bichos... Eu já estava olhando aqui as armas. Porque já imaginou se as armas tivessem que pegar um item diferente sem ser pedra, tipo... Nossa, é isso aí. Né? Mas não, é normal. É normal. Então vamos lá. Vamos correr agora. Não tem pedra. Não, eu tenho que fazer minhas coisinhas. Ah, você não fez não? Vamos lá, Neil. Vamos lá. Agora, sem brincadeira. A gente estava brincando, né? A gente estava brincando. Agora a gente vai sério, tá? Sério. Seríssimo. Então vamos lá. Pro mesmo lugar que a gente morreu. Exatamente. Vamos subir naquela escada. A gente mata aquele zumbi e show de bola. É o único lugar que a gente consegue ficar vivo. A gente não vai conseguir matar aquele fantasma. Quer dizer, fantasma não. Aquele palhaço. Impossível. Não vai dar. Sem morrer, não. É, sem morrer, não. E aí, se a gente morrer, a gente vai parecer muito longe. A gente poderia ter trazido a cama, Neil. Esquece. Bora. Eu parei alguns minutos pra pensar. Vale a pena voltar ou ir pra frente? Se a gente morrer, beleza? Se a gente morrer, a gente pega a cama. É, que até aí a gente vai nascer a cama, né? É, a gente pode deixar lá naquele prédio. Eu não sei pra onde eu tô indo. A gente pode colocar no edifício lá que eu subi, que a gente subiu. E aí, de lá, a gente fica mais fácil. A gente pode até matar o fantasma, o palhaço, porque, pelo menos, né? A gente vai ficar vivo ali. Caraca, tem um zumbi, eu acho, lá em cima do prédio. É, é um zumbi. É que eu acho que ele dá porrada de perto. Então, não dá nem pra gente ficar escondidinho em algum lugar dando porrada nele. Ei, não foi esse não, Neil. Foi esse. E agora? Só corre. Ah, o palhaço tá ali, eu não fui esse não. Tá aqui, é, ali atrás. Caraca, o que corre, Neil? Não para, não bate, esquece ele. Só corre. Ai, meu Deus. Só corre. Eu achei uma escadinha aqui, mas acho que não é a mesma. Não, não, é atrás do palhaço, atrás do palhaço. É o palhaço. Vem, Neil, eu tô aqui já. Subi. O zumbi sobe a escada, Edson. Sério? Aham. Aquele não subiu, não. Caraca, que risada é essa? Meu Deus. O zumbi sobe a escada, Edson. Sobe sim, tem muito zumbi aqui. Eu não vou tirar sua cama. Meu Deus, que risada é essa? Eu tô ouvindo até agora também. Meu Deus. Neil, eu tô subindo aqui as escadas, mas não tem nada. Ah, é. Ainda bem. Ainda bem que eu não quebrei sua cama. Aí, boa. Leve sua cama agora. Caraca, essa risada é muito. Não, a risada tá na minha cabeça aqui ainda, Edson. E eu nem tô mais lá. É sério? Aham. Agora que parou. Eu acho que é o poder dele, hein, Neil. Meu Deus do céu. E era isso que eu tava escutando naquela hora que eu falei pra você. Nossa, é muito... Você pegou sua cama? Peguei, peguei. Ah, tá. É muito, tipo, vou te matar. Tipo, você não vai fugir. É. Caraca. E eu não fugi mesmo. Ele deu uma porrada só. Nem me arrancou metade. E aí o zumbi subiu a escada de madeira. Ó, nem adianta. Não vamos pra o prédio. Eu subi tudo. Não tem nada lá. Na verdade, eu encontrei só uma bancada. Só. O que a gente tá indo fazer lá, então? Não, a gente vai nos outros prédios, entendeu? Ah, tá. Então a gente não vai no mesmo prédio. É, não, não. A gente vai... Nos prédios. Aí eu já ia ficar triste. Porque aí não tem nada pra fazer aqui. Vamos colocar nossa cama aqui. Já que lá não é seguro. É, a gente vai fazer tudo de madeira. Só que a gente precisa saber onde tá, né? Tem que setar o spawn aqui, Edson. Senão a gente vai morrer e não vai nascer em lugar nenhum. Pronto. Pode levantar, viu? Eu sei que tá muito bom aí, mas levante. Não, é que eu tava olhando o mapa. É um monte de prédio. Aquelas bolotinhas que a gente viu são os prédios. Ah, é verdade. Aí, viu? Eu tava aqui, prestando atenção. Você tava dormindo. Olhando pra um céu negro. Se bem que eu preferia dormir mesmo. Claro. Ó, ele já me viu, cara. Ele veio de muito longe. Ah, não. Eu vou entrar nessa casa ali. Vamos cada um numa casa, então? Ah, vamos. Vamos, Nil. Corre. Eu vou. Tô nem aí. Eu vou adentrar aqui. E só correr. Vou entrar aqui na cidade. Ai, meu Deus. Não morre, Nil. Encontrei alguma coisa ali diferente. Eu quero achar um prédio grande aqui. Ah, esse aqui dá pra andar aqui. Nil, tem alguma coisa aqui diferente. Ah, não. É só um corpo. Rosa. Tem nada diferente aqui, não. Eu vou roubar isso aqui. Tem muitos zumbi, Edson. Eu tô salvo. Eu tô salvo. Tem zumbi aqui, não. Vem pro meio da cidade. Vem pro meio. Tu consegue me ver, né? Que barulho é esse? Nil? Com o meu é só zumbi, por enquanto. É que eu tô olhando a ver se o zumbi não tá me seguindo. Eu tô em cima do prédio. Tem algum barulho estranho. Vai ter com os tambores. Tambor? É. Caraca, é uma cidade gigantesca. Você viu no mapa? Sim, eu tô aqui em cima. Eu tô no último andar. Zumbi, 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 zumbi. Você encontrou alguma coisa? Não, eu preciso voltar naquela porta de ferro, BC. Eu não consigo nem entrar nos prédios. Será que isso aqui é um prédio? Você trouxe uma picanha de banheiro, né? Olha, tem fornalha aqui. Uma fornalha, uma bancada. Baú, Nil. Baú, encontrei. Ah, tem um zumbi. Eu vou tampar aqui. Pra ele não entrar. Beleza. E tudo que tinha pra eu achar, eu achei um zumbi. Nossa! O zumbi que voa. Nossa, Nil. Eu encontrei tanta coisa interessante. Você não tem ideia. Eu também achei um monte de zumbi que voa. Eu encontrei vinte e duas teias de aranha. Que útil. Tu morresse? Eu abri uma porta de ferro pra ver o que tinha dentro. E tinha três zumbis. Nil, vinte e dois. Teia de aranha? Dá pra fazer arco, hein? Sim. Mas não dá pra fazer flecha. Então! Tem uma árvore dentro dessa casa? Eu vou subir aqui. Caraca, tá muito escuro. Eu quero voltar pra casa porque eu quero ver. Você vai voltar pra casa? Não pra nossa casa. Pra essa casa aqui. Eu tô subindo. Por enquanto eu não tô encontrando nenhum zumbi aqui. Mas quantidade de teia de aranha que tem, eu acho que eu vou encontrar aranhas aqui. E eu nem quero saber como é essa aranha, né? Porque a gente tem que esperar de qualquer coisa aqui nesse mapa. Olha, tem um enforcado aqui. É que eu tô quebrando as portinhas de ferro pra ver se tem alguma coisa dentro. Eu tô subindo. Não, é mais fácil você ir por dentro. Não tem. Não tem nada. Nada. Eu mandei ter de aranha. Não tem exatamente nada aqui dentro. Nossa, cara. Eu acho que esse mapa é hardcore, viu? Esse mapa não é pra qualquer um. Tô no topo. Não tem nada. Só tem um lugar pra pessoa se matar. No topo eu também não achei nada. Só tem a forca aqui, o lugar pra você se matar. É, eu vi. É, tem um negócio bem estranho mesmo. Só isso. Um lugar pra você desistir. É, tipo, desista. Você não vai conseguir nada. Será que no prédio quebrado? Vou descer agora, vai. Tem zumbi ali, beleza. Não tem medo de você não, querido. Pode vir. Eu vou... Eu vou naquela casa ali. O que é isso, Nil? O que é isso também? Nil, tu quebrou no inglês aí, Nil. É alguma coisa do tipo que eles estão nos vendo. Nil! Eu encontrei... O que é isso? Isso é... Eu não sei se é bloco... Eu acho que é bloco de pedra, Nil. Mas eu não sei se ele vai quebrar. Por favor. Por favor. Quebra. Eu tô... Não, eu acho que ele vai se destruir. Eu tô traumatizado com o texto que a gente tava lendo ali. O que foi, Nil? Eu tava tentando ler, tipo, alguma coisa que vai vir um monstro em forma de bruxa. Alguma coisa assim. Ih, não gostei não. Zumbi. Nil, eu encontrei... Eu encontrei um... Um bloco de pedra. Um bloco, tipo... Bloco... Feito, sabe? Não é pedra. É o bloco. No seu nome. Não sei também. Não tô entendendo como funciona. Aquele bloco... Todo... Todo... Liso. É isso. O bloco liso. Você sabe? O bloco de pedra liso. É ele. Olha, eu encontrei uma bancada. Eu caí... Com dois zumbis caindo atrás de mim. Nossa, eu tô com sorte que eu não tô encontrando um zumbi aqui dentro das casas. É, eles devem estar todos atrás de mim, né? Mas também não tô encontrando nada de interessante, então... Eu também não achei nada de interessante e achei zumbi. Cara, a gente tá... O Nil, você não pode morrer. Você tá morrendo demais, Nil. Nem vou falar nada, Edson. Cadê você? Porque é verdade. Eu não vou saber te encontrar. Ah não, zumbi que corre. Vai ter que me encontrar agora. Zumbi que corre, zumbi que corre. O único lugar... Eita, era pra gente ter marcado, né? É, o mais fácil é a gente se matar e aí a gente vai nascer junto. Aí a gente se acha. Eita, baú, baú. Caraca, baú. Dois baú. Por favor, tem alguma coisa. Eu me tranquei. Por favor. Caraca, teia de aranha. Só tem teia de aranha. Que raiva. 45 agora eu tô... Eu vou pegar tudo também. Pelo menos eu pego alguma coisa. Tá achando umas ravinas aqui embaixo? Deixa eu ver. Pronto, 56 agora, Nil. Nunca vi. Decepcionado. Estou decepcionado. E o zumbi... O zumbi no meu ouvido, tá? Só pra lembrar. Eu espero que o pessoal esteja vendo alguma coisa no meu vídeo. Porque eu tô descendo nas ravinas aqui. Não. Eu tô aqui na cidade, mas também tá tudo escuro. Não tem nada, Edson. Nada, nada, nada. Ah, olha. A gente... Acho que não vai... Sai, zumbi. Sai, zumbi. Será que... Será que... Será que... Ô, Nil, será que tem alguma pegadinha? Tipo, embaixo dos baús, lugar secreto, será? É uma boa, hein, gente. Não tentou nada... Diferente. A gente tá procurando no normal. Aqui embaixo não tem. Aqui embaixo não tem. Será que embaixo da construção tem alguma coisa? É isso? Mas também não tem sobrevivente. Esses sobre... Esses povos mortos que se forcaram... Poderia ter deixado alguma coisa interessante. Só acho, né? Tem uma torre aqui no meio. Que também não tem nada. Ah, não. Sai, zumbi. Vai, corre. Caraca, sai, zumbi. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Eu tô indo cada vez mais longe. Não, eu também. Eu acabei de chegar na floresta aqui. Eu nem sei onde eu tô. Nil, eu acho que foi a coisa mais triste que a gente encontrou essa cidade. Não tem nada. Eu achei o pé grande. Não, depois de zumbi, pé grande é coração. Gosta do pé grande. Ele não vai me ver. Não tem nada aqui. Não, ele não me viu. Ele não me viu. Bom, tem uma casinha aqui mais escondida. Nesse poço também não tem nada. Só porque eu falei mais escondida, o zumbi me achou. Eu encontrei aquela pedra que eu te falei, mas eu quebrei ela com picareta e não dropou. Ah, não. É a mesma pedra que eu achei, que é a pedra do... Ai, meu Deus do céu. Tem algum barulho estranho aqui. Será que vocês se enfrentam com o pé grande zumbi? Eita, eu tenho que comer, senão eu vou morrer. Deixa eu comer. Eu também tenho que comer. Nil, essa aventura está extremamente difícil. Tá muito difícil. Eu acho que você está sendo muito otimista, falando que está difícil. Opa, opa, eu encontrei alguma coisa. É, então toda vez que você encontrou alguma coisa era a teia de aranha, né? Não, não. Mas, tipo, tem uns... Caraca, tem zumbi. Não, não vou morrer. Eu achei bloco de ferro. Mas não dá para pegar com a picareta de madeira. Então é bloco de ferro esse que eu falei. É exatamente o bloco de ferro. Sai daqui. Mas o que adianta? Não dá para pegar. Ah, tem um onça que está olhando a gente de novo. Meu Deus. Tem muito zumbi aqui embaixo. Eu encontrei dois blocos de ferro e tem aquelas luzes. Não tem aquela luz que você coloca? Aham. Eu estou tentando quebrar um bloco de ferro aqui. Pronto. Ela está... Olha, tem um funil aqui. Não dropa, Edson. Não dropa o ferro. Não dropa. Desisto. É, eu... É, não dropa. Eu acho que... Caraca, tem um... Ele não consegue entrar. Que bom. Sai. Eu acho que essa casa aqui tinha sobreviventes, Nil. Porque ela está exatamente preparada para matar zumbi. Tipo, o zumbi fica na cara da pessoa, mas ele não entra. E a pessoa fica matando ele aqui de boa. Tem 20 zumbi aqui. E não entra nenhum. Não, eu estou matando ele. Estava. Porque agora minha espada já acabou. E eu não vou matar mais não, porque eu vou perder tudo. Eu estou correndo para a floresta, para você ter uma ideia de como está a crítica aqui. Nil, a gente se separou, Nil. A gente fez a coisa que a gente nunca deve fazer em um ataque de zumbi. Que é se separar. No filme de terror, sempre acontece isso. Eu vou só ali um pouquinho. Nil, eu peguei alguma coisa. O que você fez? Eu... Não, só apareceu. Ah, peguei! Laje de pedra lisa. Mas laje... Eu sei que não serve para nada, mas pelo menos eu peguei laje. Ah, o zumbi que voa. Peguei escada, Nil. Pedra. Nil, pedra. Não. Encontrei. Encontrei. Finalmente. Finalmente encontrei pedra. Deixa eu ver pelo mapa se eu consigo te ver e ver se você está muito longe de mim. Mas só tem uma. Ah. Não, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, Nil. Tem mais, tem mais. Duas. Duas. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ficar tão feliz de encontrar pedra. Dá para fazer uma espada, só isso. Ah, não, dá para fazer... Ah, mas eu não sei se vai dropar o bloco de ferro. Olha, tem escada, tem várias coisinhas aqui de pedra. Estou tirando tudo isso. Mas você achou onde isso? Numa casa? Como é que é? É, é uma casa que está acesa. Ela tem luzinha. Tenho dois blocos de pedra. Deixa eu colocar a luzinha aqui. Não dá para colocar. Coloquei. Pronto. Vamos ver se tem alguma coisa de útil aqui. Nil, a gente vai ter que terminar o episódio, Nil. Não, mas pelo menos terminou com você achando pedra. É, finalmente. Mas, Nil, a gente está longe. Eu não sei onde é que tu está. Mas tu sabe onde eu estou, né? O que é isso? Isso é uma árvore? Eu acho que é uma árvore. Ah, os zumbis estão vindo atrás de mim. Nossa, eu já estou muito feliz, cara. Tem pedra. Já estou satisfeito. Tem pedra. Deixa eu tentar ficar seguro para a gente terminar o episódio longe um do outro. Olha, eu vou terminar. Então aqui, pelo menos pedra. Eu vou terminar com pedra na mão. E com barulho de zumbi no meu ouvido. Eu não. Estou sem barulho. Mas tudo bem. Pelo menos pedra a gente encontrou. Isso é pedra? Ah, é. Edson, é Edson. Eu pensei que era mais pedra, mas não é não. Tem um negócio no meio da cidade que parece que tem pedra também. Eu acho que... Tipo, a pedra estava em um lugar meio que, sei lá, estranho. Tem como eu me abaixar aqui. Tá, eu desci alguma coisinha. Opa, mais pedra, mais pedra. Mais pedra, Nil. E agora tem bloco de ferro. Eu acho que tem alguma coisa aqui embaixo. Mas isso, então, vai ficar para o próximo episódio. Vamos descobrir. Estou muito curioso. Já temos pedra, então a gente já está feliz com isso. Gente, então é isso. Um beijo para vocês. Nil, eu estou com saudade do Nil. É, agora eu estou longe. Bem longe, eu acho. Porque eu não vejo mais você no mapa, não. Estamos isolados. Quase que eu caio. Sai da beira. Estamos isolados e presos. Termina logo antes de você morrer. Então, gente, um beijo para vocês. Um abraço quentinho. O próximo episódio vai ser emocionante. Porque aqui a gente vai ver o que tem nesse negócio. Mas é isso, então. O que a gente vai fazer com essa pedra agora? É. Pelo menos uma espada a gente tem. Tchau, Nil. Tchau, Edson. Onde você esteja. Eu não sei onde você está, mas espero que você esteja seguro. Tchau. Tchau, gente. Falou, Edson. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.